Oi pessoal, tudo bom? Negócio é o seguinte, eu tava aqui vendo uns vídeos no YouTube E aí eu me deparei com um canal de uma mocinha que eu amava Adorava o canal dela, ela tinha um canal que era uma vibe Vida de estudante, como que eu organizo pra estudar as matérias E vestibular, e como que eu passo, como que não sei o que lá E aí eu entrei no canal dela e ela tá uma vibe assim, meio Homem branco e tartupeiro Que vende curso como vende curso Ai meu Deus, que desespero Desespero, às vezes as coisas me dão nervoso que eu não sei nem explicar E aí é sempre nesse tom de Se você não fizer, você é um preguiçoso Procrastinar, é a maior Procrastinar o seu maior inimigo do sucesso E não sei o que, não sei o que lá E aí, eu sempre entro na mesma brisa que é A nossa geração, ela é obcecada por desempenho Num nível que é ridículo É ridículo Porque as pessoas não estão mais felizes Que ódio, que ódio E eu acho isso muito chocante, cara Óbvio que as pessoas procuram desempenho Majoritariamente pra ter mais condição financeira E eu acho isso completamente legítimo Completamente legítimo, as pessoas querem viver uma condição mais confortável Só que nunca tá bom, véi Eu não conheço ninguém que tá satisfeito com a própria vida Que fala, não, na moral, onde eu cheguei eu tô ótimo Daqui eu não vou mexer um dedo Eu vou só manter Não, nunca Ninguém diz isso Nunca Cara, olha essa dicotomia Você consegue perceber que é tipo assim Não, antes eu estudava E aí eu parei de procrastinar E fiquei séria E agora eu obtenho resultados Cara, olha como Essa lógica Eu vou falar mesmo Capitalista, liberal Mais ouviu Enfim, a gente já conhece de trás pra frente Ou você se esforça Ou você é um encostado Ou você assume uma postura séria E vira um adulto Cara, que bobagem Que bobagem Falácia Falácia completa, absurdo Então aqui, eu vim trazer a minha perspectiva Enfim, fala um pouco sobre isso Se eu precisar arrumar a casa Já que eu sou uma adulta E quero conversar com vocês sobre isso Eu não sei se é contra a diretriz da comunidade Dobrar roupa de calcinha Se for, me perdoa Como eu trabalho com internet Eu conheço pessoas Com os trabalhos mais malucos que você pode imaginar Pessoas que são Diretoras de arte Roteirista Que trabalha único e exclusivamente Fazendo Formatação de vídeo de Instagram Atrizes globais Pessoas com mais de 20 milhões de seguidores Cara, tá todo mundo tão insatisfeito E eu tô inclusa nessa, tá? Eu tô inclusa nessa Todo mundo sempre quer mais Tem um lugar que é natural, né? Da gente amadurecer E querer fazer coisas diferentes Coisas novas Se profissionalizar em outras áreas Mas tem um outro lugar, mano Que a gente sabe que é Completamente cultural de Eu preciso sempre me destacar Eu preciso sempre ser o melhor Se eu não fizer, ninguém vai fazer E é sempre uma ansiedade Por uma aprovação Ou o que me deixa ainda mais louca É uma ansiedade E uma terceirização de um bem-estar Tipo assim, não Quando tal coisa acontecer Eu vou ser muito feliz Tipo, essa menina claramente acredita Que quando ela bater tais resultados Ela vai ser mais feliz Eu não vou julgar Porque tem um canto Lá no fundo de uma paranoia minha Que ainda acredita nisso Mas a minha versão Que tá agora consciente Pensando sobre isso E que já bateu muitas metas E se frustrou muito depois Porque percebeu Que não mudou tanto assim na minha vida Cara, eu sei que essa garota Vai se frustrar E eu não tô falando Que eu não acho Que ela vai ficar feliz De bater essas metas Eu acho que ela vai ficar feliz Só que vai passar uma semana Não vai mudar nada Porque convenhamos Bater uma meta Ela não muda a vida de ninguém No dia seguinte você vai acordar Você vai ter outras obrigações Sua vida vai continuar Com um monte de problemas Você vai continuar Enfim Com um monte de coisa pra resolver Porque a vida é assim Só que a gente deposita muito Nosso bem-estar Na nossa realização No futuro Porque a gente precisa De uma justificativa Pra não estar bem agora E aí entrando Numa paranoia minha mais funda Eu genuinamente acredito Que quanto mais a gente Acolhe o nosso vazio A nossa dúvida As nossas inseguranças As nossas piores partes Mais fácil fica Não sei se eu for clara Mas eu quero dizer Que eu não acredito Nessa vibe de Faça tudo Pelos seus sonhos Pelas suas metas E pela sua realização Porque vai valer muito A pena lá no fim Eu não acho Do fundo do meu coração Eu acho que você tem que fazer Um pouquinho Na direção certa Do seu sonho Um pouquinho Na direção certa Da construção da sua família Um pouquinho Na direção certa Da construção da sua individualidade Um pouquinho Na direção certa De várias coisas Porque quando a gente deposita Todo o nosso valor pessoal Em desempenho Eu falo por experiência própria Dá muito errado Porque é inevitável Que todas as áreas da nossa vida Em algum momento Vão estar em crise Em algum momento A gente vai ter crise No nosso relacionamento Na nossa família No nosso trabalho E se toda a sua auto percepção De valor For o seu trabalho Você vai se lascar Mas tudo mais tarde E outra coisa Que eu sempre penso É como essa vibe Nesse nicho aí De desenvolvimento pessoal Que vem de curso De vender curso É sempre pela lógica Do sacrifício Nunca pela lógica Da dedicação Eu genuinamente Acredito muito na dedicação Eu acredito muito Que mano Se você se dedicar Nem que seja Meia hora por dia No bagulho que você gosta Que você se identifica Você vai ficar bom naquilo Seja desenho Se comunicar Ganhar mais dinheiro Enfim Se você se dedicar Para alguma coisa Naturalmente você vai ter Mais facilidade com aquilo Isso é uma coisa Que eu não escuto Eu realmente acredito nisso Só que a nossa cultura Principalmente a infância Que a gente tem Na cultura americana Fala muito Desse viés do sacrifício Que é você tem que se lascar Só vai vir se você Se mesmo Sempre nesse tom de Mano Você tem que se sacrificar Agora para o benefício E vem depois E sinceramente Na minha experiência Eu generalmente Me arrependo muito De ter priorizado Tanto o meu trabalho Por tanto tempo Não que eu não tenha Orgulho do que eu construí Eu tenho Mas eu deixei outras Áreas da minha vida Muito para trás Isso me trouxe Um prejuízo emocional Gigantesco Porque eu não estava Construindo a minha Individualidade para além Do trabalho Não estava construindo Boas relações De amizade para além Do trabalho Boas relações Familiares para além Do trabalho E uma hora A conta chega Todo mundo se sente Para trás Alguma questão na vida Gente Eu acho tão bizarro Meu Deus Parece que todo mundo É concorrente Todo mundo Uma grande competição Infinita De nada Para lugar nenhum Que só traz Um sofrimento gigantesco É muito desesperador Outra coisa que eu não gosto Essa vibe Cresci Amadureci Agora eu sou séria Porque agora Eu cumpro as minhas Responsabilidades Como se o único jeito De fazer É você Sendo poucas ideias Você focar Única e exclusivamente Nesses objetivos Nesse desempenho Dando isso Todo o resto da sua vida Agora você é uma pessoa Fechada E sua única prioridade É alcançar esses objetivos Uma vez fizeram uma pesquisa Inclusive De qual era a maior curva de idade Para homens terem depressão E era sempre na casa Ali dos 35 Quando eles achavam Que já estariam realizados É onde tem esse estereótipo Nossa 35 anos Eu vou ter Uma casa Um carro Uma família E tudo isso Vai me trazer muita felicidade Aí você faz tudo isso E Saiu que se sentiu Do mesmo jeito E de verdade Eu acho que esse é um Excelente jeito De você ficar doente Primeiro porque Viver em função do trabalho É um caminho muito rápido Para você ter um burnout Bem cedo Segundo porque Eu acho uma estratégia Ruim As pessoas acham Que o melhor jeito De você Conquistar um objetivo É você dedicar Completamente Toda a sua atenção Para ele E eu acho Que essa é uma estratégia Burra Sendo bem sincero Eu não acho Uma boa estratégia Primeiro porque Seu objetivo pode mudar Por qualquer razão que seja Você pode acordar No dia seguinte Sem querer Muder esse objetivo Segundo que Negligenciar Outras áreas da sua vida Não é uma boa ideia Tem uma frase do Crulo Que eu amo que é Saber a hora de parar É para homem sábio Você passa um dia inteiro Fazendo a mesma coisa Mesmo que seja uma coisa Que você goste muito de fazer Mas se você está mais tarde Você vai começar a odiar ela Eu realmente acho mais provável Você conquistar um objetivo profissional seu Se você continuar Descansando sem culpa Dormindo bem Vendo seus amigos Fazendo umas besteiras De vez em quando Vendo a vida Porque todas essas outras coisas Fazem a manutenção Das outras áreas da sua vida Tudo isso te traz Outro repertório Outras ideias Outras perspectivas E te recarrega Para a sua área profissional Assim como a sua profissão Também te recarrega Da sua área familiar É bom ter interesses diversos Outras coisas para fazer Tudo isso faz bem Mas eu acho que Essa terceirização Do bem-estar E da realização Quando eu tiver tal coisa Quando eu concluir tal projeto É muito Nociva É nociva E é irreal A coisa mais inteligente Que você pode fazer Inclusive pela sua vida profissional É cuidar muito bem Da sua saúde E cuidar muito bem Da sua saúde Exige Não fazer nada No fim de semana Que você tiver essa possibilidade Para ficar jogando Jogo de tabuleiro Até de madrugada Parar de trabalhar Num horário específico Até porque Racionalmente mesmo Se você faz muito Uma tarefa Ou o mesmo assunto A mesma área da sua vida Durante muitas horas Você vai começar A associar isso Com coisas ruins E quando você menos perceber Você vai estar ativamente Evitando fazer essas tarefas Ou seja Vai se dedicar menos Para a sua vida profissional E outra coisa Que eu gosto de lembrar É que tem muita gente Que gosta muito Da própria vida Não que tem uma vida perfeita Mas que gosta da própria vida E não tem nenhuma Ambição profissional Durma com essa Só que é o dinheiro O dinheiro suficiente Para saindo do trabalho E lá viver a vida O trabalho não é a coisa Mais importante para a gente Mas a nossa geração É muito noiada Com o desempenho E para encerrar o assunto Outra coisa que eu não gosto Dessa vibe desse discurso É essa coisa de Cresci, amadureci Fiquei séria E agora eu vou ter sucesso Por conta disso Eu me sentia tão pressionada A parecer mais velha Do que eu era Porque eu sempre fui muito nova Para falar dos assuntos Que eu falava Então eu realmente Me sentia insegura Com a minha idade Eu queria mostrar Que eu era séria Que eu era madura Não sei o que E quanto mais eu envelheço Mais eu estou pouco Para isso De verdade Se a pessoa Abre o meu canal E acha que eu tenho 18 anos Do fundo do meu coração Eu não poderia me importar menos Porque eu Genuinamente Quero ter a vida Mais divertida possível E eu acho Esse discurso Mais doido ainda Considerando a idade Que essas pessoas têm Sabe? Sabe? Você pensar Nossa, agora eu tenho 25 anos Eu tenho que ser séria Para ser madura Cara, você acha que a sua vida Tem quantos anos mais? Eu quero ser o mais Criança possível Pelo tanto tempo Que eu consegui Isso não tem nada a ver Com responsabilidade Eu faço todas as coisas De adulto Eu tenho um financiamento De uma casa própria Eu pago minhas contas Há muitos anos Ajudo minha família Bibibipopopo Mas eu não quero ser séria Eu não me identifico Em nada Com esse arquétipo Para mim Isso não tem nada a ver Com credibilidade Com responsabilidade Tem muito mais a ver Com autoimagem E com o que a gente quer Mostrar para os outros Quando eu penso O que de melhor Eu posso desejar para alguém Eu não penso Eu quero que você se sinta Muito realizado Uma vez na vida Eu penso Eu espero que você goste muito Da sua rotina Eu espero que dentro Das possibilidades Da sua vida Que em geral A vida é bem cruel Que você consiga ter Momentos de prazer Momentos de calma Momentos neutros Que sejam Mas que você tenha Pequenos momentos Que fazem a manutenção Do por que viver é legal E que você tenha isso Pela maior quantidade De tempo possível Que você não tenha que Sacrificar o seu bem estar A sua alegria A sua postura A sua inocência Em nome da responsabilidade E eu sei o quanto Várias minorias sociais Tem que amadurecer muito antes Por várias outras razões Mas eu quero Fugir contra isso Com todas as minhas forças Eu não estou nem aí Se vou me achar infantil Se vou me achar inocente Se vou me achar boba Cara, eu que pago As minhas contas Eu pago as minhas contas Há muito tempo Eu não estou nem aí Eu acho mesmo Que essa vibe Crescia Agora eu sou séria Porque eu sou madura É o oposto da realidade Porque na minha imaginação Quanto mais velha eu fico Mais inseguranças eu resolvo Menos eu me importo Com a opinião dos outros Então muito provavelmente A melhor fase da minha vida Ainda está por vir Se eu puder dar um conselho Para quem é da minha geração Se apegue mais A como você se sente E menos com a validação Dos outros Eu tenho certeza Que tem coisas Muito mais simples Que também fazem você Se sentir maravilhoso Muito realizada Calma Contemplada Que não exigem Um número absurdo De sacrifício Que você não tem Que se matar De trabalhar Eu estou falando No mérito de Validação pessoal E não de Trabalhar Para ter conforto financeiro Eu desejo Do fundo do meu coração Que apesar da loucura E do caos Que é a vida E da brutalidade Que a vida tem com a gente Que você minimamente goste Da sua rotina Que você tenha Pelo menos Alguns momentos de prazer Que te lembrem Porque a vida é massa Que você não se apegue A desempenho Como se isso fosse A coisa mais importante Da sua vida Porque não é A coisa mais importante Da sua vida É o seu bem estar Ablei hoje Ablei muito Um beijo E paz E paz